Filhos, olha aí a bicudinha, galera. Top demais, ó. Essa aqui é a da China, tá? O primeiro arremesso, galera, ó. Uma baranazinha boa, como é que briga, ó. Ó. Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem, pessoal? Galera, mais uma pescariazinha hoje, ultralight aqui na lagoa. Tem que aproveitar e contar peixe, né, pessoal? E hoje eu vou estar testando um equipamentozinho novo, ó. A varinha Fari Fênix. Deixa eu botar aqui contra a luz aqui. Aí, ó. Varinha Fari Fênix. Uma varinha de 2 a 6 libras, tá? Ela arremessa iscas aí de 2 a 8 gramas. Uma varinha bem bacana e vou estar também estreando, ó. A bicudinha da China. Tem outra cor também. Daqui a pouco eu coloco pra testar também, beleza? Molinetezinho Jaguar 500 e uma linha 006. Acompanha a gente aí, que tá muito bacana. Valeu. Olha aí, galera, a bicudinha da China, como é que é, ó. Tá vendo? Vai começar com essa zinha aqui de baixo. Depois a gente vai testar a Fari Tiger. Top, hein? Ai, que briga. Aí, ó. Já bateu. Soltou. Tá aqui, pá. O peixe começou a nadar por favor de mim. Pegou nas costas dele, ó. O primeiro arremesso, galera, ó. Uma baranazinha boa. Como é que briga, ó. Ó. Varinhazinha média, galera. Eita. Pegou pelo ombro, né? Aí briga mais. Ó. Vem cá. Aí, galera. Ó. A bicudinha da China aí, ó. Já começou estreando ali o primeiro arremesso. Calma. Calma. Aí. Primeiro arremesso. Nessa pela beirada aqui. Aí. Opa. Três pulinhas e soltou. Bolou, garotete e soltou. Tem muita agulhinha aqui em cima da água, galera. Depois eu vou pegar um micro... Micro stick. E vou colocar também. Pra gente testar. Tem muita, muita, muita. É. Soltou. Vou ver se ela bate de novo. É. Bateu. Insistir, ela bateu de novo. Não tá brigando, não. Ó. Esse peixinho briga muito, galera. Ai, soltou aqui. Valeu, valeu. Valeu. Show de bola. Entra light é isso aí, galera. É a esportividade. Entra light é isso aí, galera. É a esportividade. Briga muito. Como é que vem de lado, ó. Quase saindo. Aê. Tem galicate aqui. Isso aqui dá uma pegadazinha diferente. Olha, gente. Cudinhazinha, galera. Um luxo, ó. E aí. Aê. Ai, outra tampou. Ai, caramba, maluco Turra é grande aqui na viradinha Vou jogar aqui pra ver Ó Caraca, doido Que isso Faz tão doido aqui na viradinha Ó Acho que ia dar uma balançadinha A gente vem doida Ó Uma solta o tapé Olha lá Jogou isso aqui em cima de mim Caraca Caraca, ela é muito nervosa, galera É um peixinho muito bonzinho, cara Principalmente pra quem quer entrar Na modalidade Quiser brincar com a zubarana Ó, um luxo Que doideira Minha catimbazinha, ó Ó Caraca, que isso Sol correndo pro lado aqui, rapaz Que doideira Que doideira Bicha pegou a isca pelo doce Sol correndo contra aqui Mó doideira Essa aqui eu vou nem botar a mão nela, não Calma Vou ter que botar Vou ter que botar Só pegou pelo doce um bocadinho Olha aí, galera A diferença do mar Que eu mostrei naquele dia ressacado Olha a diferença Depois de dois dias Coisa linda, né rapaz A natureza é Me surpreende a cada dia A cada hora, galera Eu amo muito isso aqui, cara Acho que se eu ficar sem praia Eu vou ficar por causa de intriga Mas só não fico sem Jesus Top Vamos pescar Vamos testar a bicudinha ali agora Bicudinha Firetide, ó Já coloquei ela aqui já no esquema Bicudinha Firetide Qualquer coisa eu bato até um microgig Nessa beirada aqui Do jeito que eu sou meio doido Mas vamos testar logo Eu sabia que o Gifaritide ali, ó Vamos lá Pode parar Ficar parado nem um instante Ó, aê Soltou Soltou não, galera O peixe tá aqui Só que ele tá quieto O que tá acontecendo Ah, o baraninho pequeno Ah Calma Eu quero te soltar Mas você não quer? Aí, ó A bicudinha aí, galera Fala que não vale a pena Comprar nada na China, não Não vale nada aí, ó Ó Resultado tá aí, ó Só vai saber pegando ou não pescando, galera Tem gente que vai pescar num lugar que tem Sem peixe, é mole? Aí fala que é isso que é ruim É lugar que não tem peixe Hoje em dia, galera Com Shopee Aliexpress Você pode pescar a hora que você quiser É tudo barato Tudo em conta Só fica sem material quem quer É Já bateu Já bateu Elas estão ali em cima do banco de areia Estão em cima do banco de areia Ai, soltou Aê Outrazinha boa, hein Ué O que é isso aí? Ah, ela mesmo Pegou estranho, galera? Nela não, rapaz Uma curvinota, galera Aí A curvinota Tô vendo uma batida diferente aí Vou tirar uma foto aqui A curvinota Zinho Dá vida a ela Ok Ok Accep Laranatota, velho. Ae, bonitona, pegou pelo doce. Calma. Calma. Olha que bicha brava. Ae. Bonitona, hein. Caraca. Olha. Ae, bonitona. Então é isso aí pessoal, terminando mais um vídeo aqui. Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilha. Aqui embaixo na descrição vai estar o link de todo o material e todas as islas que foram utilizadas no vídeo, beleza? Um abraço para todos, fiquem todos com Deus e assiste o vídeo que vai estar aí no final. Valeu! Tchau.